E aí galera, sejam bem vindos e bem vindas, dessa vez o Geek Shooter fará a missão transmissão no pesadelo E aí pangaré, agora você tem algo de bom pra mim? Não é que ele tem? Rifle policial avançado nível laranja e por sinal é o melhor rifle do jogo, comprei Opa também, munição da escopeta É mesmo pangarézão, agora vou vender o rifle que eu jogava com ele antes, só tem 218 de dano Vendi E agora vou craftar a arma que eu acabei de comprá-la Vou usar o mesmo rifle de assalto Vulcan Agora fiquei com o mesmo rifle, sendo que com mais dano, 368 E aí Troy, ué, me ouviu? Subi aqui só pra ganhar mais alguns pontos de XP de agilidade Deixa eu recarregar o rifle que eu acabei de comprá-lo Cai aí, quebra aí, isso Poderia ter entrado por aqui, mas quis fazer barulho Opa Eu vou até foco Vocês viram? A viral saiu da janela E atravessou o muro Ai ai Eu comecei bem, com o primeiro bug na gameplay Se é que vai aparecer outro, né? Não sei Resolvi se tacando aqui Ah, ali em cima Pegar dinheiro aqui também Chegou tarde demais Agora vou matar os estéricos Ao contrário do que eu fiz no final da gameplay anterior Que eu matei eles com carinho Agora vou matá-los na base da porrada Toma Acorda aí pra morrer Não quero saber dessas ofertas não Quero saber se você tem arma de nível laranja Não tem Não preciso disso agora Quero um zumbi Ou uma zumbi Quero me camuflar de novo Tem um voluntário ali Isso Tromba nele Mas não deixa ele cair não Caiu Oito gente, tinha outro aqui Aqui tem outro estérico Acorda aí meu filho Toma Que delícia E toma também Arrancar a cabeça do zumbi Ou estourar É bom demais Não vou perder tempo contigo não Rola aí meu filho Vocês me amam E odeio vocês Virais Não fica me seguindo mesmo Toma Cala a boca Cala a boca Cala nada Cala Vê se Param de me seguirem Tem outro estérico aqui dentro Essa Lojinha aqui é abandonada Ah Desbarrei sem querer um zumbi E ele Moreu Saem da minha frente Bagafos Só posso pegar um prego O outro Não tem como pegar Ai Que delícia Sai da frente Praga Tá impedindo minha passagem aqui Toma Ninguém te chamou aqui Opa Na gameplay anterior Liberei essa habilidade de tornado Que é para armas pesadas E agora vou liberar essa outra aqui Que também é para armas pesadas Zlan Mesmo não usando as armas pesadas Agora Quando eu for jogar com elas Já terei Já estarão disponíveis As duas melhores habilidades Pra elas Sai da frente Deixa eu passar aí Ô Cachola Vem cá Não sei se eu vou conseguir salvar Aquestes sobreviventes ali Meu personagem está muito fraco Ai Esse é o demorador mais forte do jogo Cai fora Seu merda Pobre Ah Vocês tinham que aparecer Não é isso Seu merda Ai O zumbi tomou Morreu Não Se meta aqui não Ai Tinha que se meter Tomou uma mordida De outro zumbi Tinha que Trombar com o zumbi Eu não consigo salvar Esses caras Um já morreu E o outro também Tu não está me vendo Como é que vai correr Na minha direção Essa paradinha é isso Vai Deixa eu subir Ué Eu sei Que você está querendo ser o Hulk Ai A pedra dele Joga muito rápido Ai Caou nada Isso Perdeu Já o capacete Sobe aqui Cretino Ai não Era ele Não você Mais Só nessa bagaça Isso Ai Que delícia Decolou Bonito Não Joga essa bagaça em mim não Que isso mata na hora Se me acertar Eu morro instantaneamente Já foi O arma boa É outra coisa Ai Entrei dentro do cadáver Entrei dentro do cadáver Demolidor Tinha entrada Armas de arremesso Não Isso Pronto Pensei que tivesse pego Que as vezes não aparece na tela Que eu peguei Mas Peguei O outro cadáver Do outro sobrevivente Já assumiu a arma Dei também já assumiu Então não vou nem perder tempo De ficar procurando Mais uma arma Pode vender Lá Opa Dois kits Védicos Beleza Ai Acabou Acabou Clagem na hora Ó Que eu ia finalizá-la Opa Sumi Estacão Não bate não Isso Você vem pra cá Peraí mesmo Em geral Toma o carrinho Opa Opa Não É Opa É É É É É Vou subir no carro Morreu? Não morreu a praga Caô nada Agora morreu Será que é um incremento rei? Suspense Que beleza, mais um incremento rei Não morreu Deixa eu olhar aquele mini-evento ali Ai, safado Vem cá Quer bater? Ai, que belo arremesso Toma Desgraçado Praga, infeliz Não fez barulho nenhum esse Vem cá, maldito Beija a parede aí Não beijou a parede? Dá pra ter beijado a parede Mas tudo bem Mas tudo bem Ah, vem você também Oh, praguinha Toma Vê a tua arma Pronto Você faria o mesmo Ah, tem outra praga aqui Outra praguinha Não Arrow Passou na minha orelha Soltei Não Cala a boca Cala a boca Verda Não são nossas zinas Pessoal As zinas do caceta A zina é minha Não, cara Tem um outro, cara Você não para de vir, não Olá Preciso de seu sangue Tem mais um ali Porque você não morre de uma vez Toma Acho que é mais um Ai, tu me bateu Cachorro Isso, beija aí O pinheiro alto Acho que é pinheiro Não dessa planta Sei lá Não entendo de plantas não Entendo de jogar Cadê? Onde é a arma deles As armas deles Vamos matar aqui? Ah, armas de arremesso não Tchau Será que eu tinha pego já A arma do anterior? Tô vendo aqui Tô vendo aqui Então deixa eu jogar Não perdeu tempo não Eu nem comecei Como é que você Ainda não acabou Já desci Já desci Pare com isso E desça Vamos resolver isso Isso Tira a mão de mim Trouxa Vou acabar com você Vai mesmo? Eu acho que não Bom Opa Subi mais um nível De sobrevivente Liberar agora a sabidade Crítico Pronto Tem um airdrop ali Tem um airdrop ali Deixa eu vender pro minhas armas Acho que tem três caras ali Três caras ali pra poder pegar as armas deles Quero se você tiver negócio pra fazer Tem não Nenhuma arma de nível Laranja Vai dar meio-dia Será que vai aparecer? Arma de nível Laranja 58 59 Meio-dia Tem que fechar e abrir de novo Ah mudou mas já apareceu Prefiro vender ao invés de dormir É né? Quem manda ser ganancioso? Trabalhar direto Agora tenho dois incrementos raza Doze Não é verdade? Tinha onze Peguei mais um É É Uai Cadê os caras que estavam aqui? Sumiram? Se eu soubesse Que eles iam sumir Não teria ido lá no vendedor Vender as armas Talha Vou reclamar nada Facilitaram a minha vida Facilitaram a minha vida Tem outro 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 airdrop Bem ali na frente Ali tem um demonidor Para de querer bancar o Hulk Mais uma Tu cansa Isso Ainda dá uma chifrada aí Na cabeça Tentar o capacete Que violência foi essa? Ah Tinha que comprar munição Do rifle Que eu esqueci Vira pra cá Vira Isso Ah Tinha que vir Pra se meter aqui né Vai queimar o rabo pra lá Vem Atropela essa Essa doida aí Vai Isso Pra atropelar ela Não é a mim não Oi Oi Vai Hulk Joga a pedrinha nela Ai Que que é isso? Ela não tomou Ela não foi arremessada Tô aí não Tô aí não Isso Ai Derrubou ela Safada Me agarrou e ele me derrubou Quase morri Ai joga nela agora Ai Passou por cima da cabeça dela Pronto Já não atrapalha mais Vai Vai bater em quem? Doidão Não tô aí Vai vira de frente Isso Toma Tu não é Hulk É um demuridor chifrudo É um demuridor chifrudo Ah vou me camuflar não Vou lá no vendedor Vender essa arma que eu peguei do cadáver dele E aproveitar pra comprar munições Do rifle Eu tinha esquecido Eu tinha esquecido Pronto Comecei a gameplay com 240 mil Comprei o rifle que eu estou usando E agora Voltei a ter E passar um pouquinho nos 240 mil Estou alerto para negócios do anoitecer até o amanhecer É bem aqui perto O objetivo da missão Ai eu esqueci Ai sua besta Esqueci de pegar o airdrop O mais importante O mais importante eu esqueci Ah tá de sacanagem com a minha cara Brincadeira Tinha nem um zumbi aqui Um zumbi Me deixa em paz Deixa eu arrombar aqui em paz a caixa Ai Lascou Que ruim não Deu tempo de ouvir Trouxa Pronto Agora sim Ah não Perdei tempo contigo não Viral Já matei o teu namorado Sei que está vindo desesperado atrás de mim Poder se vingar dele Se vingar dele É a entrada aqui tá galera Desce Isso Tem achado zumbi Ao lado dessa bolsa Temos que ter certeza que o sinal é forte o suficiente para atravessar o bloqueio Acho que instalar o amplificador na antena mais alta de Haran deve funcionar Assim espero O SEV disse que o caminho mais rápido é através dos esgotos Essa sala aqui não tem nada interessante Aqui já tem Ai Quase quebrei a gasolina Passei direto agora Pronto Só abri essa porta por causa dessa caixa branca de armas Tô quase subindo nível de agilidade Próximo nível Vai dar algo de bom Pô esse cruel Vendê-la Trezentos e pouco de dano Tô jogando com armas por quatrocentos e pouco Pô Ganhei pontos de XP em dobro Pô Ó Que beleza Não Acertei o botão errado Isso Tá cravado meia noite Que beleza Vou ganhar mais pontos de XP em dobro Não Droga É uma criança Não pode ser Não é criança não Quenne É um histérico Um dia foi uma criança Eu uso essa estratégia, galera, de jogar, deixar esses botijões de gás aqui, vocês já já entenderão o porquê. A primeira coisa a fazer é deixar essa aqui aberta. O caminho é por aqui, galera, e aqui ao mesmo tempo vai servir de refúgio, vocês irão entender o porquê. Vai interagir com aquela porta lá, tem um estérico ali atrás, eu uso o extinto, não mostra o estérico, está dentro daquela sala ali atrás da parede. Isso aqui que eu vou fazer é opcional, ou seja, não precisarão fazer. Eu vou fazer porque eu quero pegar mais roots. Katana, nível verde, ah, vendê-la. Quando eu interagir com essa porta aqui, aí de fato vai aparecer ali o, vai ficar disponível ali o, atrás, dentro dessa sala aí, atrás dessa parede, o estérico, e também vai ficar disponível um demolidor que fica atrás dessa, dessa barreira aqui, que ele mesmo vai quebrar. É por isso que eu coloquei esses botijões de gás aqui, e quando ele aparecer, eu vou usar a estratégia de bater aqui, né, esses botijões de gás, botijões de gás, e explodir nele, às vezes mata ele de primeira, às vezes não. Deixa eu me curar, que minha vitralidade vai descer. Olha lá o estérico lá, agora ele apareceu porque eu abri a porta. Vamos se aproximar dele, fazer ele calar a boca. Vai, agacha! Essa sala aqui, tem que ficar agachado porque tem gás vendedoso aqui no ar, ó. Olha os gás vendedosos. Peguei a doce pra vender. Olha lá, não tinha o demolidor, agora tem, ó. Ele deu a chifrada lá na porta, lá na porta. Ele deu a chifrada lá. E aqui os viragens, os zumbis que vão aparecer, que eles não param de vir, eles não entram aqui. Por isso que servem de refúgio. Eu trago aí pra cá, ó. Moreu. Sem eu ter feito nada com ele. Deixa eu liberar aqui a habilidade. Opa! Reversão. Agora os zumbis vão ficar boladinhos. Vão bolar quando reverter o ataque, a agarrada que eles me deram. Vamos parar de vir em viragem daquele buraco ali. Os zumbis também pede chinelo. E daquele buraco ali também, ó. Ah, destruiu. Não fez o barulho que eu queria fazer? Queria mostrar pra vocês o barulho de destruir, porque eu usei o extinto. Aí a noite o extinto fica... Ele tira o barulho. Pra poder ter quando tiver voláteis. Aí sim. Aí sim. Vem cá, safado. Vem cá! Ah, sua entrou porque ele tentou me bater. Se ficar ali na beirada ali, a gente tentou bater. Ah, morre muito rápido que eles entram aqui no... Nesse... Nessa tubulação. Ó, não adianta matá-los. Mata um, aparece outro ali do buraco. Sai do buraco ali, ó. Ou do outro buraco lá. Depende de onde eles saíram. Os que eu matei. Ah, saiu daqui a outra, ó. Acabou nada. Vai sair? Ah lá, saindo. Então não adianta ficar perdendo tempo com esses zumbis. Os virais. Eles vão... Não vão parar de aparecer. Ah! 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 Já foi. Com as explosões dos botijões de gás, eles ficam mais fracos. Vamos bater aqui numa viral, ou num viral, em duas virais, vem você. Ai, tá vindo ali. Ai, na hora que eu tomar uma porrada. Toma, infeliz. Deixar essa aqui já aberta. Tem duas caixas brancas de armas aqui. Essa é a primeira. É uma delas. 511. Beleza. Ali tem outra. Vamos usar o chinto pra ver se não vem nenhum viral. Ah, tem um lá. Ou uma, né? É, aquela mesma abertura está no mesmo que a outra. E essa é a segunda caixa branca de armas. Olá! Vem. Bica a cabeça dela. Isso. Pronto. Poderia abrir também com a porta ali, mas é desnecessário. Agora vou me camuflar. De novo. Porque pra onde eu vou agora, tem cuspidores. Morro. Sou um quadro cuspidores. Aqui, ó. Se eu não tivesse feito isso, galera, eu poderia... Eu poderia vir direto. Ignorar aqui os loots. E o demolidor. E sairia aqui, ó. Naquela... Primeira entrada que eu... Primeira porta da tubulação de esgoto que eu abri. Vou matar logo os cuspidores. Depois eu venho aqui em cima, que ali naquela sala tem oots também. Não. Ali é água. Vai. Passei direto. Não perdi dano. Que beleza. Não perdi dano de novo. Pronto. Quem não tiver o gancho Tem que escalar Subir por essas tubulações ali Amarela e azul Além de passar pelas plataformas Tem um rifo policial aqui Não tem mais luz Ali em cima galera Um teto quebrado ali Tem 3 caixas brancas de armas Só dá pra vir aqui quem tiver o gancho Ai Não agarrou Só dá pra subir ali e ir até lá com o gancho Sem o gancho Pelo menos eu nunca consegui Uma aqui E duas ali Tchau Tchau Vamos lá. Será que uma das três armas vai me dar alguma arma? Nível violeta ou laranja? Não. Nível verde. Oh, será que é outro rei? Outro rei, que beleza. Que maravilha ali. Que maravilha. 439. Peguei. Vou pegar as armas de Nível Verde não, porque eu vou ter que descartá-las ou desmontá-las. Agora eu estou com 13 incrementos de reis. Não preciso mais do rifle policial, que o valor agora para poder vendê-lo é mais inferior do que uma arma de Nível Verde. Tchau. 439. Acho que dá para jogar com essa arma. 39 também. Dá. Ah, esse aqui dá para... Não. Dá não. Tem uma aqui que eu tinha pego. Essa aqui, 511. Dá para levar com essa arma também. Tem foice do mal. Tem foice cruel. Não, essa já é mais inferior. Passa aí direto. 511, 527. Isso aí. Agora que esse eu tenho um monte de virais. Vamos chegar lá sem camuflagem. Vou me lascar. Aqui eu tenho o primeiro. Não, isso. Ai, que beleza. Esses virais estão se transformando. Acabaram de se transformar, na verdade, em virais. E eles estão em reação ainda. Não vai morrer não, desgraça. Não tem para onde correr não. Ela se levantou no chão. Nem tinha batido nele. Está passando mal aí? Ai. Toma. 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 Não sei se vocês repararam, galera, que essa arma, ela tem dois efeitos que não são do projeto que eu coloquei. O projeto que eu coloquei, vocês podem ver, o projeto que eu coloquei nessa arma, os desenhos deles estão ali, ó. No canto, na parte superior direita da tela, em cima do desenho da arma. Que é hemorragia e toxicidade. E essa arma, ela tem própria, sem usar projeto nenhum, eletricidade e impacto. É uma arma que deve ser. Toma. Pode bater, canada. Vai morrer. Ó os efeitos. Fica melhor. Hemorragia e toxicidade. Ai, chama o camuflado. E aí vocês já devem ter reparado que na própria arma, mesmo não ter colocado o efeito de eletricidade, fica um efeito de eletricidade rolando na própria arma. O braço dela entrou, deu no canto. Ela fez mais. Deixa eu levantar no início. Não sei se vai aparecer agora mais o efeito de eletricidade na arma, porque está acabando a durabilidade. Talvez não vai causar mais o efeito, não sei. Cajinho nele, né? Toma. Ih, mandou uma capoeira pra trás. Uma esquiva de capoeira. Toma. Não tentou nada, só capoeira. Olha lá, olha lá. Vomitando sangue. Ela está fazendo a posição do Kiko. De chorar, mas ao invés de ela chorar, ela está vomitando sangue. Porque são virais que se transformaram recentemente. Por isso que acontece isso. Ai, tomou na lata. Toma. Vem cá. Deixa eu pegar na curva, vem. Ai. Toma. Que delícia. Arranquei a cabeça dela? É isso mesmo, arranquei a cabeça dela. Delicioso. Primeira arma, já foi destruída. Ai, nem precisava usar camuflagem. Não sei por que eu usei. Não tem mais zumbis. É o costume de usar camuflagem. Já vai no automático. Ainda bem que eu não precisei usar o kit médico, que agora vai rolar a primeira cena dessa gameplay. E vai encher automaticamente a minha vitalidade. Que bom tempo. Esse deve ser o lugar. Poderia me tacar lá nos sacos de lixo. Mas não faço. Não vou fazer. Porque, dependendo do saco de lixo que eu caí, o próprio jogo não reconhece que iria amortecer a queda. E já morri dessa forma. Por isso que eu prefiro não cair nesse saco de lixo. Prefiro me tacar na água. Que é até mais maneiro. Com ele mergulhando. Certo, tá aí? É, tô, cara. Tudo bem? Eu tô na superfície e tô inteiro. Escuta. Você precisará do cartão de acesso à subestação. Caso contrário, não haverá energia pra antena. Beleza, onde consigo esse cartão? Você vai ter que procurar nos containers. Tem algum deles. Eu vou ter que vasculhá-lo? Quer dizer que o cartão pode nem estar aqui? Não, não. Tá aí, parceiro. É só que... O último cara que tentou fazer alguma coisa assim chegou em um dos containers antes de... Perdemos contato com ele. Aqui é outro lugar que eu arrumei a porta por causa dessa outra caixa branca de arma. Opa! Duas lâminas na mesma caixa. Que beleza. Pegar arma, não? Tô com... Treze incrementos, é isso? Vem? Opa, passei direto. É isso mesmo. Ah, eu peguei dois aqui. Ficou ótimo. Aqui tem uma chata de zumbi, ó. Por cima dessa mesa. Eu esqueci de colocar a minha rede offline. Tô recebendo mensagens. Vou colocar aqui, rapidinho. Deixa eu dar uma pausada aqui, galera. Rapidinho. Pronto. Voltei. Peguei essa arma pra poder vendê-la. E quando eu jogo, galera, eu jogo... Deixando a minha plataforma offline. Pra poder justamente não ficar recebendo a mensagem. Eu tava recebendo. Ai! Dá pra ter dado a rastreira nela. E continuado em pé. Vem cá, vem cá. Tô aqui, vem. Não quis vir. Eu fui até você. Não, não. Toma. E toma. Apagar os virais. Cadê o cadáver dela? Aqui. Vamos apoiar. Vai. Errou. Morreu, folgado. Morreu. Ninguém te chamou aqui. Acabou a camuflagem. Não vai, se camufla. Isso. Acabou nada. Ih, mané. Caô. Só porque um mandou caô, eu também tenho que mandar caô. Isso. Acerta o teu colega aí, de profissão. Zumbi. Ele apagou o fogo dele. Cadê ele? Contra a moita. Ah, apoiou de novo. Ah, bruto. Ele abaixou. Não, que eu joguei a flecha. Aí, fez eu errar nele, automaticamente. E acertei. Um zumbi atrás dele. Se eu quisesse fazer isso, eu não conseguiria. Tem uma vergonha aqui que eu errei. Cadê ela? Ah, tá aqui. Dá a opção de pegar flecha, depois muda para a opção de interagir com o cadáver. Que beleza. Agora sim. A primeira coisa que eu faço é vir aqui, dar uma luteada. Aí eu mato, em seguida eu mato esse cuspidor. Não só lutear, porque ele tem que vir aqui de qualquer maneira. Tem que procurar um container, um cartão. Acabou a camuflagem. Suicida! Ai! Eu escutei. Tinha escutado. Deixa eu usar logo a camuflagem. Essas peixes não vão deixar eu usar. É uma parada de colher, se ela não é minhas flechas. E morrer logo. Isso. Eu quero tirar esse suicida. Vem pra cá, não. Antes que você... Me exploda, né? Não é pra ter trocado a flecha. Volta. Isso. Trocou de novo. Só no óleo eu ia usar a flecha errada. Ou não fosse usar. Já, já mato vocês. O suicida que explodiu, acho que tava aqui dentro. Ai, tá não. Estava não. Continua. Explodiu agora. Olá. Já nos vimos antes? Já nos vimos antes? Já até irmãs gêmeas. Cuidando do forte, do Rice. Ótimo. Ótimo. É isso. Ótimo. Ótimo. Fica quietinho, fica! Isso! Facilita a minha vida! Tem mais algum loot? Não! O que é? Morreu isso quando o outro? Morre! Piscou ou moreu? Morre! Morreu não é? Morreu! Seu também! Sai do lugar? Ah, não saiu do lugar! Tem que cancelar! Me camuflar de novo! Ai, não! Ai, agora tem a inversão! Esqueci! Embate não! Morre! Precisava nem ter arremessado a zumbi Que agora tem a habilidade de reversão Ué! Não tava aqui pro lado direito! Mudou a abertura? É, mudou! Me afastei! Deu respawn na abertura! Outro rei? Não! Nível laranja! Arma! Outro rei! Ah, eu tenho que tirar um print disso! Primeira vez que eu abro uma caixa Pelo tempo que eu jogo o daylight Que me dá uma arma de nível laranja E um rei! Ao mesmo tempo! Na mesma caixa! Eu tenho que tirar um print E mostrar pros amigos Que é a primeira vez que acontece isso! Isso é inédito! Pegar o rei! Vou abrir o espaço aqui pra essa arma! Quatorze! Quatorze reis! É a segunda vez! Na mesma caixa em play Que eu consigo pegar Três incrementos reis! Beleza! Deixa eu montar essa aqui! Essa mesma? Deixa eu ficar aqui em cima! Que que eu vou craftar essa arma! Que é mais seguro, né? Vou craftar! Que a setete Mola... Mola Tile Hunter Mas não tem espaço! Mola Tile Hunter Nós arruma espaço! Pronto! Nós arrumou! Espaço! Plural e singular Na mesma frase, né? Berserker Coloca muito dano nessa arma, não! Colocar um... Um fascino Um cruzado! Pronto! 702 de dano! Tá bom! Galera, agora eu vou... Antes de ir para o objetivo da missão... Ah! Começa a praga! Eu vou pegar o projeto... Ataque aéreo! E mostrar pra vocês a localização dele! Ah... Arf... Não... 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 Pare de correr não! Não cansa não, filho! Não... A praga atrás de mim ainda! Muita! Vai nadar, vai Morreu Vem aqui, galera Chegar aqui nessas pedras É só vocês avistarem Essa hélice de helicóptero Esse tacanago Deixa eu entrar logo Antes que venha algum zumbi, outro viral Ou até mesmo suicida Outra argman sem ouvir me mate Ou me bate, o que seja Deixa eu mostrar aqui a locação pra vocês Fica mais ou menos aqui, mais um pouco a frente Tô mostrando agora, galera Porque não vou ter como parar e mostrar no mapa Só pra vocês terem uma ideia Assim que vocês avistarem Aqui a hélice do helicóptero Como eu mostrei Aqui, ó Tá bem aqui É só cair aqui pro lado esquerdo dele E seguir em sentido aqui, ó Aqui vai ter a carcaça do helicóptero E continuem nadando Pelo lado esquerdo Nessa carcaça de helicóptero Tem essa caixa aqui, ó É só ignorar ela E a caixa do projeto Do ataque aéreo Tá nessa caixa Ou segunda caixa aqui, ó Tá já meio aberta Tem que ser bem rápido, galera Vou até voltar aqui Que eu esqueci de um detalhe Tem que me curar Enquanto a vitória vai enchendo Porque ali, galera Onde está a segunda caixa Que é onde fica o projeto Do airdrop Eu vou perder dano Porque lá tem produto químico Tem produto químico Tóxico, né Então Irei perder dano Então deixei a vitalidade já cheia Quando eu for perder dano Vamos correr o risco de morrer Aqui, ó Aí eu comecei a perder Perder a vitalidade Abra a caixa E aqui tem o projeto Ataque aéreo Peguei rápido Porque minha vitalidade já está descendo Aí, perdi 76 De vitalidade Mas consegui mostrar pra vocês Deixa eu continuar aqui na água Esse é um dos projetos Do desenvolvedor Aqui, ó Ataque aéreo Não vou caftar, galera Porque além de Consumir bastante Itens de caftação Eu não vou ter como usar Pra mostrar pra vocês, tá É bastante da hora Muito da hora Tá, esse equipamento É Não vou Usá-lo Pra mostrar Porque estou jogando Na dificuldade Pesadelo E nessa dificuldade Não tem como usar Esse equipamento Então quem joga Quem joga Na dificuldade normal Vai poder Pegar Craftar E jogar Usar Com esse equipamento De boa Deixa eu me curar Ali na frente Ele tem um trailer Cansa não Tem uma calibre 12 De dois canos E uma estátua de zumbi Munição da 12 Aqui em cima da TV A 12 está aqui em cima Nessa cadeira aqui Deixa eu ver se tem alguma arma Com valor inferior Tem 1.151 157 Nessa praga Peguei Deixa eu meter logo perto Perder tempo Com essa bagaça Não, pra lá Não, pra cá Trouxa Ficou pra trás Trouxa não Vem, vem Só pra me perturbar Te pegar na curva Isso Ai Toma Que delícia Repartir ele Na horizontal Esses dois zumbis aqui Eu mato eles Aí vou usar a camuflagem E aí pra onde eu vou Tem bem um cuspidor Aí vou matar o cuspidor Pra ele não me atrapalhar Porque tem dois demônidos Também vou matá-los Droga Esses desgraçados De novo Ah, qual foi? Ai Morreu imprensado Que bom Passive toda a minha vida E aí demônido Pira pra cá Nunca errei o capacete Morre de graça O outro vai me jogar pedrinha Também Olha lá Colei Zuba Menos um Opa Que isso, cara É pra subir É isso Não é pra correr Pela parede Aí tem a Poder pegar Acho que não vou conseguir Pegar mesmo Isso Mate aí Não é pra tirar A armadura dele Não Não é pra tirar O capacete É isso Vou conseguir Comprar mais munições Mais de flecha Agora Tô perto Subi mais um nível De força Antes de jogar a pedra Joga a flecha Aí Errei Ela balançou E aí Perdeu Errado Isso Morra logo Tinha que morrer Em cima do fogo Mesmo Legal Mirei um zumbi E o jogo Foi automaticamente Em um outro Que eu não tinha nem mirado Nele Não tinha olhado pra ele Na verdade Ó Um saquinho desse Tem uma arma Tá Olha E ainda é Arma pesada Tem o mesmo valor As duas É a mesma arma também Sua besta Será Que o outro Cadáver Demolidor Também vai me dar Arma Ah Também Vamos para as flechas Vamos pegar tudo Não Tá bom Vou vender Essa arma Depois Ai Não vi Essa bagaça Não! Enquanto, já acabou logo Deixa eu trocá-la Engaixei duas até agora Me amarro jogando com o serrote Tem mais algum? Tem mais dois Venha pra cá, venha Ah, está batendo com a cabeça na porta Um outro Que isso? Vem cá Deixa eu inaugurar a minha habilidade Reversão em você Isso Toma O cartão vai ficar nesse contêiner aqui, galera Deixa eu lutear aquele outro ali Garra aí, filho Isso Não some não, cadáveres Pelo menos um suma Vou pegar aqui a 12 Pra vender ela também O valor dela é 1.600 e pouco E 600, 600 também Opa, 900 Desmonta você Três peças Tá, tá bom Apesar que eu não preciso muito dessas peças O cartão está aqui Cartão de acesso Isso Até que enfim Peguei Serve Peguei o cartão de acesso Ótimo Agora vá pra subestação Fica próximo da torre da antena Dentro da cerca Use o cartão pra entrar Poderia subir aquela escada ali Mas prefiro por aqui Pra poder matar o zumbi Ah Tinha que ter viral, né Opa Vai, usa a camuflagem Vou liberar a habilidade Mais uma Eu só tenho habilidades Que não são lá Tão boas assim Eu vou liberar essas aqui Conservar Armas Eu quero gastá-las Não quero conservá-las Olá Ufa 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 O que é que cai virão? Não vem assim não Fica ai que eu já te mato, pra usar a sua camuflagem Não, eu posso matar logo, uso a camuflagem da cara de cima Do zumbi, dali de cima, cara como se ele estivesse vivo né Galera, posso poder ir muito bem por aqui ó Quem tiver o gancho, pode ir por ali ó, só pular E usar ali nas rochas O gancho Opa, suicida De graça Estava moscando, explicando pra vocês Que poderia ter morrido Mas eu vou pro outro lado Assim como explodiu esse suicida aqui, no outro lado tem outro suicida Justamente para não ser surpreendido Por ele, tem dois suicidas Do lado de cá Ali explodiu um Não sei se foi um desses dois Menos um suicida Dois cuspedores Em cima Ah, qual foi? Ele foi pra trás Isso, finaliza ele O outro suicida fica também aqui ó Ali Exploda Explodiu Mais um ali ó Ah, vai explodir Vai arremessar a arma dele Mas Se explodiu Tá quietinho aí, fica bruto Sai do fogo Só não vai morrer queimado Eu quero ganhar os pontos De XP Que força que você vai me dar Ah, zumbi Deu ré no kibe Deu uma rachada pra trás E tomou uma porrada do bruto Morra logo Isso Tem outro suicida aqui Ah, escutei barulho Do zumbi ali Do zumbi Ou zumbi, sei lá Não sei quanto tem ele Mastigando um carlinho podre Apaga o foguinho Apaga Pensei que era barulho de suicida Olha lá São dois zumbis Irmãos gêmeos Pronto, matei Os irmãos gêmeos Vão virar lá Me procurando Matar Olá Caô nada Meio de mansinho Acabou o fogo O cadáver do bruto Também sumiu Trocou a flecha de novo Só porque é o mesmo botão Cadê a opção de apagar? Não Leva Ih, empurrei Ah, qual foi? Não tem o A opção de apagá-lo Então eu finalizo eles Não, deixa o cadáver Serve Tô dentro Certo, boa Ligue o transformador Puta merda Aqui, galera Só contar Primeiro Segundo É o terceiro Da direita Para a esquerda Primeiro que a gente pode interagir, tá? O terceiro, na verdade Pronto Eu me referi O painel Que são Os painéis Que são Interagíveis, tá? Primeiro Segundo E o terceiro Que interagir Da direita Para a esquerda Os outros painéis Não tem como interagir Pronto Agora ficou bem explicado Cadáver do viral sumiu Ai, deu tempo Para me bater Essa besta Vem pra cá Faixei você do bruto Falei me acertar O antigo Era na base Do arco e flecha Vai querer me acertar Aqui em cima, né? Mas se eu der mole Eu ia acertar mesmo Ficar ali na beiradaria Também é capaz De me acertar Tem uma gameplay Que eu morri Dessa forma Se eu não me engano Estava em cima De uma van Parece Ele estava no chão Bateu Aí tinha uma poça De combustível No chão Ele me acertou Mesmo no alto Eu caí Na poça E morri Não Não Preciso Zumbir Galera Com essa arma Corpo a copa Nas mãos Nas mãos O cano Eles batem aleatoriamente Eles percebem algum movimento Sentem, né? Algum movimento E batem aleatoriamente Agora como ele está me vendo Vai bater aleatoriamente Não vai bater aleatoriamente, né? É só chegar ao topo da torre É fácil Deixa eu me afastar Deixa eu me afastar A merda O carro partiu Vocês estão tirando uma com a minha cara Acabou nada Deixa eu passar Não tem como passar não Ah tá Essa empilhadeira aqui E o cadáver da Viral Estavam deixando passar Barril vermelho Que não explodiu Mesmo ali pegando fogo Mas eu não vou confiar, né? Eu vou ficar ali perto Poder explodir justamente Quando eu passar perto Me matar Batei lá embaixo Eu mato esses virais Porque como eu vou ter que calar Essa antena enorme Se eu cair de uma altura Mediana Baixa ou mediana E provavelmente Estarei sem a camuflagem E eles poderão Me matar E nenhum saquinho Vou poder botear ali Agora é só Subir por aqui, ó Até tinha passado direto Opa Agora é só correr Pular bem na beirada E agarrar ali Chegou aqui Chegou aqui Para que vocês pularem Não baterem com a cabeça Nesse ferro aqui de cima Porque eu já morri Quando não usava essa estratégia E aí quando eu corri Bati com a cabeça ali E caí Esborrachei lá embaixo Morri Aqui nem sempre Aqui nem sempre Eu consigo subir Sem morrer Tomar todo o cuidado Possível Então o friozinho Na barriga Quando eu chego aqui Ai, não quero nem olhar para baixo Pronto, a primeira parte pior Já foi Já já Vira a segunda parte pior Ok, entendi Agora a segunda parte pior Aqui é de menos É Tá Ah, não é essa segunda parte pior Não Eu sei que fosse Já era uma fingida Que está dormindo Ah, ela levanta bem mais rápido Quer agarrar quem? Toma Ai, não é que queria me agarrar Toma Beijou meu joelho Agora sim É a segunda parte pior Correr Podendo pegar Um balo Ai Ai, foi Passei sem morrer Óbvio Que só vai parar De chover Depois que eu subir Tudo isso Aí em cima Tem uma bandeirinha Também é ponto De XP De agilidade Acho que é uma bandeirinha É, é isso mesmo Agora ganhei 600 pontos Senão eu posso apertar o pulo Se eu apertar o pulo Me lasca Agora sim Vai rolar a segunda cena Na gameplay Bora assisti-la Quem puder me ouvir Por favor escute Meu nome é Kyle Crane E eu estou enviando Essa mensagem De dentro da quarentena Haram O Coronel Tanner E o Ministério da Defesa Estão mentindo pra vocês Ainda há sobreviventes Dentro das muralhas Eles pretendem explodir Haram E caso as bombas caiam Vocês saberão que Tanner e o Ministério São os assassinos responsáveis Merda Tem alguém vivo Área de quarentena Ei Estão ouvindo Estão ouvindo Aqui Aqui Ai puta que o pariu Essa foi por pouco Graney É você Está na escota O que é que você quer Queremos oferecer Uma chance De você deixar Este lugar horrível Ah é E por que fariam isso Eu não descobri Quem possuía Seu precioso arquivo Não precisam entregar Nem o resto Do meu pagamento São águas passadas Kyle Melhor deixarmos Isso pra lá Tudo que você Precisa fazer É trazer a pesquisa Do Dr. Seery E enviaremos Um helicóptero Para tirá-lo em segurança Você sabe que eu sei O que tinha no arquivo Eu sei que vocês Iriam aproveitar o vírus Rain Ah meu Deus Vocês precisam da cura Para virar o jogo Não é Só assim vocês Sairiam dessa Tentando convencer A todos que estavam Trabalhando em uma cura O tempo todo É apenas uma insinuação Tola Graney Traga a pesquisa Para nós E tudo ficará bem Querem a pesquisa Então aguardem O meu sinal Zev está aí O amplificador Está instalado Brilhante Graney Agora pode descer A tirolesa Aquele túnel que eu mencionei Fica perto de onde você Vai aterrissar Agora estou até com medo De pular aqui na tirolesa E agarrar de novo Que já na gameplay anterior Fui fazer isso Brincar e curtir Mais um jogo Zoando Vai ter que mirar na água Ai Morri Que isso exploda Eu esqueci de olhar para baixo Para poder cair na água Agora morri de verdade Já na gameplay anterior Morri de mentira Que eu achei que ia morrer E não morri E agora morri Vamos tentar de novo Esqueci de olhar para baixo Tem que olhar para baixo Visualizar a água E caí nela Aí soltei Eu caí na verdade Na água Sendo que eu caí na parte rasa Tem que cair aqui na parte funda Tranquilo Mais uma morte Não sou invencível Nem quero ser Se não morrer não tem graça também Será que renovou? Será que renovou? Renovou Que beleza Tem como abrir aquela porta Nada pode dar errado Com esse pulando Nada pode dar errado com esse pulando Que legal Que legal Mas não é um pulo Não é um pulo Não é um pulo Enche a estamina Que mané o ovo! Não vai me acertar esse troço não! Ué? Quem me bateu agora vai mandando o Walker? Do Michael Jackson? Deixa ele cancelar sua mão ao Walker! Ai! Ai acertou a arma no amigo! Colega sei lá que eu... Devem ser primos! Tudo um em dedo com o outro! Deixa eu trocar aqui a arma! Deu tempo! Pode chamar aqui... Que bom! Não! Ai, toma! Que beleza! Ai! Coadão! Ai! Acabou a estamina! Nem me liguei! Ficou maneiro! Ficou no slow motion na hora que eu esquivei! É meio bruto! Intrometido! Fiquei preso! Não foi pra trás! Agora sim! De trás não enxerga! Não! 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 Vem! Vou me camuflar porque mais a frente tem um suicida! Vem! Vem! Não! Vem! 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 Fiquei meu, sai daí lão, sai daí lão Ah, deixa a flecha ir pra lá, não tem como pegar ela de volta, não interagem, não vou perder tempo não Aqui galera, tive voláteis aqui, não aparece nenhum lá Usei o instinto, não aparece, aí a partir do momento que interage com essa porta aqui Agora aparecerão voláteis Já tem aqui, dois aqui atrás Eu tô muito fraco, não tem como matá-los Ué, ah Atravessou o chão Menos o volátil Aqui só tem os bundas rachadas Os bundas rachadas Tentar matar aquele dali Mas eu não tenho flechas Explosivas, eu nem perdi o tempo Senão eu vou morrer Ah, tenho 12 Me ajuda aí 12 Ah, recarrega bichinho Sei que essa não era a que eu estava usando Será que eu vou morrer? De novo Ué? WTF Cadê ele atravessou? Ah Ele atravessou Não sei se foi a parede ou assim Que aí também atravessou o chão Ou atravessou a parede ou o chão Ai Eu perdi um tempo Agora tenho que usar as labaredas Porque eu queria matá-lo e me camuflar Apareceu os volátiles ali Vou ter que meter o pé Não tem nenhum É só passar que vai começar a sair dos ninhos Olha lá Apareceu um, o outro já estava levantando lá Já me viram Como eu estou fraco Eu tenho que meter o pé Ai Respeito as minhas labaredas A luz eu vi é dela A luz eu vi é dela Eu tenho que finalizar bem É isso Deixa eu ver se eu lootio aqui, tem mais caixas aqui pra poder arrombá-las, caixa vermelha não? Isso aqui tem caixas vermelhas, deixa pra lá, vai fique preso, sai dai, aqui tem uma caixa de item, aqui eu acho que não tem nada, ah tem, outra caixa de item, acho que tem outra amarela dessa aqui na frente, tem, lembrei, a luz da lanterna está tão fraca, sinal que a bateria estava esgotando. Gasta essa arma aqui, tem só 7 de durabilidade. Tem loot nessas duas salas? Não tem como pegar, mas aparece a opção pra poder pegar só pulando. Ah, peguei. Fiquei preso! Acho que eu sou campeão de ficar preso no cenário. Pega ai! Pega ai! As vezes aparece itens de cafetação pra poder pegar dentro dessas caixas de madeiras. Não tem agora nenhuma das duas? Não tem agora nenhuma das duas? Eu estou buscando uma cura e não um lucro com a miséria das pessoas. Que se danem, eu tenho outros planos. Doutor Camden, é o Kyle Crane, consegue me ouvir? Posso te ouvir. Você vai me encontrar? Estou pronto pro trabalho, é só me trazer as amostras. É exatamente o que pretendo, doutor. Apenas se lembre que estou cercado por mais ou menos alguns milhares de zumbis. Certo. Estarei ai em breve. Ótimo. Acho que eu vou dar uma volta pra você. Vai! Usa o carro! Usa a arma... Ai, não tem como usar a armadilha do carro. Eu to apertando o botão que nem uma besta. Sinal. Acts. Quer fazer negócio? Flecha explosivas! Beleza. Rifles, isso aí, não precisa também Foi, já que não tem nenhuma para vender Vamos vender os itens valiosos Quatro horas, incrementos e reis Deixa eu ver, se eu preciso recarregar essa esculpeira Não 527 568 655 Dois, quatro, seis armas É, seis Isso aí Dois equipadas e quatro De reserva Na mochila Galera E aí